A aventura começa pela BR-101 rumo ao Rio Grande do Norte. Mas em Mamanguape, já é hora de deixar a BR. No centro da cidade, a busca pela estrada que leva a Rio Tinto, que abre as portas aos visitantes com o cartão postal de Palmeiras Imperiais. Uma recepção, no mínimo, majestosa. Em Baía da Traição, para ter acesso às terras dos índios potiguar, é preciso pagar um pedágio de dois reais. A partir da Baía da Traição, termina o asfalto e começa a aventura. Estrada de chão batido, estreita, muitas curvas, onde nós vamos passar por muitas aldeias indígenas e povoados. Estrada de areia pesada, que logo apresenta surpresas, como o cavalheiro mascarado e seus amigos tocadores ou batedores de lata. Tudo em nome do folclore ou de alguns trocados. Povoados, casas simples, caminhos parecidos, é preciso perguntar. Mesmo com as informações, erros e mais erros. Erros. Como é que eu faço aqui? Veio da Baía? Veio da Baía. Passou pela povada aqui? Passei aí atrás. Pronto, lá pode ir, pode entrar às esquerdas. A estrada vai estreitando, sumindo. Enfim, o mar, que nada, mais um erro. Agora sim, chegamos às margens do rio Camaratuba, onde os índios construíram uma aldeia e os turistas pagam mais um pedágio, cinco reais. Eu resolvi, junto com o meu grupo, revivar esta aldeia, que ela foi, toda a vida ela foi um histórico, né? E deixaram os mais velhos, nossos antepassados, se acabaram, já estão com Deus. Aí ficou os netos e os bisnetos, aí não se importaram de morar aqui. Agora vocês estão aí levantando novamente. Então eu, aqui, levantando novamente esta aldeia, né? Para manter a tradição e dar uma canja aos turistas, os índios ensaiam o toré, a dança típica dos potiguara. A conversa está boa, a dança também, mas e essa balsa que não chega? Hora de arribar. Ou navegar na pequena balsa em uma travessia que dura cinco minutos. A balsa de hoje já está bem mais moderna. Tem um motorzinho aqui de... Quantos HP desse motor? Vinte e cinco. Hoje vocês não trabalham mais com aquelas grandes varas, com a mão, a força braçal, não trabalham mais? Trabalham, a gente dá problema nele, tem que trabalhar na vara mesmo. Pifou o motor? Tem que continuar com a vara, não pode parar. Quantos carros estão aqui atravessando a Barra do Cabaratuba, o rio, até a praia, daqui até a praia? Dez carros no máximo. Isso num domingo? No final de semana. É muito pouco, né? É pouco, né? Mas é o que mais? Mais turista, pessoal aqui da região mesmo? O pessoal vem mais de fora, os gringos que vêm lá de Pipa, Tibau, vai pra aldeia ali ver os índios ali, olhar os atrezenatos. Quer dizer que é mais o pessoal do exterior? É, vem mais conhecer por aqui. Barra de Cabaratuba é bela. A vegetação nativa recebe o adorno dos coqueiros, altos, imponentes. Rio e mar fazem a festa dos turistas. E na praia, surpresas. E aqui em plena Barra de Cabaratuba, olha o que a gente achou aqui, um grupo de bike. Esse grupo saiu aqui de João Pessoa às 5 horas da manhã. São que horas mais ou menos aqui? Que horas são aí? 10 horas. 10 horas mais ou menos, 10 horas. E olha o que eu encontrei aqui, deputado Trocologinho. Deputado, eu sabia que o senhor era adepto do bike, não? Exatamente, né? Praticar esporte sempre foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. E com uma turma muito agradável que nós temos hoje. João Pessoa é a capital do Nordeste hoje que mais se pratica esse tipo de esporte. E hoje, terça-feira, segunda-feira de carnaval, nós estamos aproveitando para um passeio saudável, sem correr riscos. Vamos até onde? Vamos até Sagi. E depois? Depois Barra de Cunhaú no Rio Grande do Norte. E a volta? A volta já tem carro esperando para trazer. Ninguém é de ferro, né, deputado? Ninguém é de ferro. O nosso passeio segue agora pela praia. São quilômetros e quilômetros de natureza pura, de praias desertas. A não ser quando encontramos lagoas que enfeitam ainda mais este paraíso. No Rio Guaju, a divisa dos estados da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Águas limpas, frias e mais uma balsa. Aqui é o encontro obrigatório dos turistas. Dezenas de bugues trazem turistas, principalmente de Natal, Praia da Pipa e Bahia Formosa. Antes de pegar a estrada ou a praia, um passeio de canoa pelas águas mansas do rio Guaju. O manguezal, imponente, já justifica a viagem. Além do banho nas águas frias, o charme aqui é se lambuzar de lama, que os guias garantem ser medicinal. Turista que é turista, entra na onda. E lá vai mais um grupo rumo à negritude artificial. Banho com água, somente depois que a lama secar. Senão, não faz efeito. Bom, ainda tem um esquibunda antes de seguir viagem. Pressa? Pra quê? Depois de quase quatro horas para percorrer pouco mais de cem quilômetros, a primeira vista de Sagi, nosso destino. Povoado do Rio Grande do Norte, pertencente ao município de Bahia Formosa, Sagi é uma vila de pescadores que está sendo invadida por turistas. Lugar bonito, tem no rio que leva seu nome a principal atração. Praia, rio e mar, onde banhistas e aventureiros quatro por quatro convivem em harmonia. Barracas à beira do Maceió, quem prefere a arma sua, como quiser, e toma aquele banho de qualquer maneira, até como esse aqui, meio esquisito, a milanesa. Sagi é assim, um lugar de todos, que mistura tranquilidade com beleza e simplicidade. E onde o abraço do rio com o mar espera por você. Sagi é assim, um lugar de todos, que mistura tranquilidade com beleza e simplicidade com beleza e simplicidade com beleza.